aleluia meus amigos para vocês terem noção eu devo ter pedido aqui umas 5 a 10 vezes tá ligado literalmente por aí mano mas finalmente vencemos cara por isso de começar esse vídeo tem uma coisinha para falar para vocês a gente tem um servidor do discord onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo fazer novas amizades participar de eventos valendo robux e ainda participar de vídeos aqui do canal e mais uma coisa a gente também tem um grupo no roblox onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime para você ficar naquele estilo do meu parceiro então mano tá esperando o que já corre para dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar enfim é isso fique com o vídeo olá galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos estamos aqui no project brick bronze e meu parceiro no último vídeo vocês estão ligado que a gente passou um sufoco aqui né mano para poder enfrentar esse tanto de gente aqui tá ligado não enfrentei todo mundo que tá aqui basicamente e também ainda essa daqui tá aqui embaixo cara ou seja mano por favor que hoje eu não preciso enfrentar tanta gente assim né pelo menos é o que eu espero tá ligado mano eu queria pegar o pokémon lendário cara mas tipo assim até agora mano nada de pokémon lendário aqui pra gente tá ligado as únicas chances que a gente teve assim com lendário foi de tipo derrotar um lendário e não de pelo menos tentar pegar um tá ligado mano mas enfim cara antes de começar aqui nossas batalhas aqui mano já deixa o like se inscreve no canal parceiro agora sim vamos lá meu doutor mano os únicos pokémons que tá me adiantando aqui de alguma coisa realmente é o regiroc o charmelion e o luxo assim mais ou menos tá ligado então talvez o mary agora com a sua evolução mano faça alguma coisa tá ligado faça alguma diferença mano porque antes cara falar para vocês o mary tava adiantando de nada tá ligado mano que a evolução dele aqui agora talvez ele seja útil né mano inclusive cara a evolução dele deixou ele muito parecido aqui com o coelho da páscoa tá ligado mano literalmente isso tá ligado na verdade nem com o coelho da páscoa ele no caso com um coelho inclusive cara que pokémon é esse mano gol bate cara beleza mano vamos dar logo esse pokémon aqui que pelo amor deus mano é um pokémon zubat com a boca gigantesca né literalmente isso tá ligado estou sentindo que a gente vai ter mano muita dificuldade daqui para frente tá ligado mano mas vamos que a gente dá conta tá ligado mano qualquer coisa a gente tem na sua carta da manga ainda mano que é o nosso unon que infelizmente não estamos utilizando né porque eu queria dar vaga aqui para o nosso ghastly tá ligado para ele poder upar e virar gengar tá ligado só que mano até agora cara nada tá ligado até agora nada e pelo que eu fiquei sabendo aparentemente para ele virar gengar se eu não me engano eu acho que era um nível 30 e pouco tá ligado isso daí é um pouco preocupante mas ok cara a gente desbloqueou aqui um hoar que nunca seria um rugido aqui e bataliza o oponente nananana de pokémon runs cara que que é isso não faço a menor ideia cara o oponente troca alguma coisa pokémon runs mano eu não quero colocar essa habilidade não mano não não entendi muito bem não mas não me interessa tá ligado vamos continuar seguindo por aqui meus amigos roupa mesmo amigos aparentemente descobri como que a gente utiliza seu verbo de basicamente assim maneira a gente fica aqui um pouco mais rápido falar para vocês que é bem bonitinho aqui os overbordem mano falar para vocês tipo os overbordes pagos são mais feios do que os baratos tá ligado tipo não tem muita muito sentido não né mano nossa o cara tá com um router cara esse router aqui é a evolução do nosso ghastly tá ligado e depois desse router é que vem o gengar tá ligado mano nossa cara eu queria esse router mano eu realmente queria esse router né mas infelizmente não podemos conseguir ele por agora né não até a gente conseguir aqui o nível necessário né inclusive cara eu vou utilizar um ghastly aqui contra esse daqui né querendo ou não esse daqui a evolução dele mas talvez assim a gente consiga tirar um daninho bom tá ligado se não me engano acho que nível 26 eu acho que eu pego esse router cara vai demorar mano falar para vocês que vai demorar acho que eu vou ter que utilizar uma hipnose aqui para tentar fazer ele dormir vamos ver se vai dar certo não deu certo mano não deu certo calma calma é deu certo mano perfeito cara ele agora está em sleep né cara tá dormindo aqui então eu vou aproveitar e vou tacar um spike desse para ver se vai fazer aqui algum efeito deixa eu ver o oponente cara o cara acordou rápido mano foi isso mesmo cara ou não mano cara não entendi muito bem o que aconteceu aqui não mano cara sinceramente mano nosso pokémon aqui ainda tá bem fraquinho tá ligado mano mas eu acho que a gente consegue é tiramos um daninho bom hein cara tiramos um daninho bom e ele ainda tá dormindo mano cara eu vou aproveitar que vou tentar dormindo aqui para tirar o máximo de dano possível mano esse router aqui tá acabando com todos os meus pokémons tá ligado vou tentar utilizar um dark aqui nele que eu acho que um dark talvez né faça alguma coisa mano ele tem um confuso e rei cara esse bagulho de confuso e rei é horrível mano inclusive eu desperdiço essa habilidade tá ligado porque tipo o nosso pokémon meio que recebeu essa habilidade tá ligado só que eu falei mano não quero não tá ligado eu achei que era uma parada um tanto quanto inútil mas tô vendo aqui mano é bem útil tá ligado é bem útil forte mas agora já foi tá ligado vamos continuar por aqui que ainda faltam três pokémons cara mano só tá vindo muito habilidade aqui que eu nem sei qual que são os melhores né mano mas a gente escolhe qualquer um e vendo que dá mano enfrentamos aqui mais um pokémon que eu acho que seja lendário tá ligado mano meu Deus do céu quando aparece pokémons desse nível aqui aparece tipo intimidação pokémon então creio que quando aparecer isso devam ser pokémons lendários cara negócio que tá bem complicado tá ligado mano eu tô tendo que vir aqui de instante em instante aqui recuperar o bagulho porque não tá dando tá ligado cara literalmente não tá dando mano a gente tá perdendo aqui muito fácil inclusive cara esse bagulho aqui é difícil de utilizar mano é bem bonitinho aqui é o verboid e tudo mais só que é bem complicado aqui de tá utilizando ele mano inclusive cara mano eu preciso um pokémon cara eu realmente preciso um pokémon bom porque o negócio aqui tá meio difícil meio difícil não né o negócio que tá tá difícil tá difícil tá ligado mano inclusive eu suponho que vai ficar mais difícil né então precisamos urgentemente pegar aqui alguns pokémons bons como eu faço isso eu não faço a menor ideia tá ligado mas ok né mano pelo menos por enquanto a gente tá conseguindo se virar aqui né inclusive eu acabei entrando em uma casa que não era para entrar tá ligado mas vai ter alguma paradinha aqui e a secreta tá ligado cara deixa eu ver aqui falar com esse carinha daqui aparentemente nada lá com essa mulher daqui aparentemente nada é mas vamos ter o pé cara meu Deus mano eu só queria um pokémon lendário meus amigos só queria isso mano cara eu tô maluco velho pra ver logo o meu charmeleon evoluindo aqui pra charizard mano pra esses carinhas verem o que é que é bom tá ligado mas por enquanto né mano por enquanto vamos seguindo aqui cara deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui Psyduck cara acho que não é tão interessante esse pokémon aqui não mano vamos só sair cara só sai mano mais uma batalhazinha aqui meus amigos vamos vir aqui agora mano eu vou utilizar o que velho talvez acho que esse brick break aqui talvez seja bom tá ligado mano deixa eu ver é foi bom cara foi bom só que eu acho que ah tá mano não foi muito efetivo ataque dele então perfeito dá pra gente derrota ele aqui tranquilão com mais um brick break desse daqui eu acho e derrotei mano perfeito vamos ver aqui agora o próximo pokémon dele né porque a tendência dos pokémons aqui dos inimigos aqui mano é só melhorar tá ligado cara porque mano é sem condições de negócio desse tá ligado cara a gente enfrenta o primeiro pokémon dele tipo fraquinho tá ligado mano o cara enviou uma Seviper o que é que é isso não faço a menor ideia mas é um pokémon que eu nunca vim então deve ser bom tá ligado deve ser bom esse pokémon daqui mas é mano pelo que eu tô vendo aqui aparentemente estão morrendo aqui para o nosso regi rock tá ligado eu tava dando uma pesquisada e aparentemente mano o nosso regi rock é um pokémon lendário tá ligado mano ou seja a gente tem um pokémon lendário mano é o nosso regi rock tá ligado inclusive eu fiquei paralisado vou utilizar aqui um antídoto do nosso regi rock né mano e vamos ver aqui no que que dá né mano por favor que ele não tire esse bagulho paralisado de novo realmente não utilizou né a gente consegue vir aqui um brick break e derrotamos ele cara ainda bem que a gente comprou aqui essas poções tá ligado mano inclusive eu dei uma passada na loja e resolvi comprar aqui algumas paradinhas de reviver tá ligado ou seja eu tenho duas paradas de reviver se eu não me engano e meu deus do céu mano eu vou ter que utilizar aqui agora uma paradinha de super poção antídoto aqui eu acho né mano eu vou utilizar aqui um antídoto mano só que para paradinha aqui de paralisia eu não tenho nada ah tá mano saiu os dois cara eu achei que tava paralisado mano ou às vezes eu tava em um antídoto servir para os dois tá ligado pode ser isso também mano não faço a menor ideia mas beleza mano vencemos cara mandou por vista o próximo pokémon que ele vai enviar aqui cara nossa senhora mano eu tô até com medo aqui dentro da nossa situação aqui mano não sei se a gente vai conseguir derrotar esse próximo pokémon aqui não mano eu só quero que o meu charmeleon evolua mano porque foi mais um tempão que ele tá aqui nível 30 e pouco e até agora nada é realmente mano o cara enviou aqui um dos pokémons lendários eu acho né mano cara para derrotar esse pokémon mano vamos chegar com o sonyed né vamos chegar com o sonyed para ver o que que dá mano o ruim é que ele tem as paradinhas aqui né de poison e tudo mais né e a gente não tem mais nenhum antídoto cara isso daqui vai ser de veras complicado mas derrotamos mano derrotamos cara aí vocês tem pokémon lendário mano mas eu também tenho aqui o meu heavy rock lendário né mano que é o lendário mais fácil de conseguir no jogo né mas pelo menos é um lendário né mano que importa é isso cara nosso charmeleon evolui aqui para o nível 34 tá ligado mano perfeito cara charmeleon nível 34 tudo certinho tá ligado só falta dois níveis para o nosso charmeleon e para charizard mano meu deus do céu cara e vencemos aqui mais outra batalhinha pokémon cara o cara deixou aqui nosso pokémon infelizmente com poison mano isso daqui vai ser muito ruim cara eu vou ter que voltar lá no laboratório para comprar aqui alguns antídotos mano acho que vou levar aqui pelo menos uns três antídotos tá ligado cara inclusive cara só o meu charmeleon que não evolui opa novo novo ataquezinho aqui do nosso guest ele tá ligado deixa eu ver aqui para ver se é um ataque interessante mano o super punch é basicamente o soco usa ataque primeiro a a gente ataca primeiro pelo que eu vi então eu vou colocar no lugar dessa night shade aqui né mano infelizmente eu vou colocar eu vou colocar aqui mano no lugar desse ataque daqui cara não sei qual que é melhor não tá ligado que eu não entendo muito bem então eu vou apostar que esse daqui que a gente colocou aqui agora seja o melhor né mano e vamos lá meus amigos calma lá mano esses daqui são os meus pais cara no jogo ou não cara mano agora eu não lembro né que eles tinham se sequestrados aqui pelo team clips lá no bagulho lá né mano que tava perto da caverna agora eu não lembro ao certo não mano mas eu vou ganhar aqui mano eu acho que não são tá ligado eu acho que não são talvez né eu acho que a gente não tá tão no fim do jogo assim tá ligado mano mas ok cara nossa mas eles vão batalhar cara é isso não aí pegou uma ordem desse cara daqui né mano e eu cheguei né eu vou enfrentar ele provavelmente né mano e eu acho que a gente não vai ganhar cara meu Deus apareceu até um símbolo diferente ali estou com medo medo mano cara o cara enviou ela tá mano o cara enviou um guppin mano esse pokémon aqui não parece ser muito forte não cara o ruim é que nossa geral que tá com poesia né mano deixa eu ver aqui se eu consigo derrotar só com ataque e quase né é dá para te derrotar mano mano o cara me acabou de virar aqui um lombré mano terminei de derrotar outro pokémon e esse lombré aqui também já vai de beijo mano pelo amor de Deus cara o nosso lendário é muito bom tá ligado muito bom real meus amigos mas ok cara deixa eu vim aqui mano eu acho que essa paradinha de meio que dividir xp mano creio eu que tipo o xp que a gente ganha 600 é dividido nossos pokémons e não tipo cada pokémon recebe 600 de xp mano isso daqui é um pouco complicado porque se não fosse essa paradinha de xp sharing talvez eu já tivesse com o meu charmeleon aqui como charizard né mano mas agora já foi né cara agora já foi meus amigos talvez eu até tire mano essa paradinha de xp sharing depois só para o charmeleon evoluir realmente tá ligado mas por enquanto estamos indo bem cara esquido evoluiu e é isso vamos continuando por aqui cara inclusive último ataque do nosso rádio rock né mano acho que depois dessa ele deve de beijo aqui para poison tá ligado o bom é que eu ainda vou ter 5 pokémons aqui para enfrentar o líder deles aqui tá ligado por favor que seja o suficiente em mano nosso rádio rock é muito bom mas né é rádio rock você vai ter que de beijo aqui infelizmente tá ligado nossa senhora mano eu vou enfrentar o carinha aqui ele parece ser muito forte cara ele parece realmente ser muito forte mano cara o cara me enviou aqui um snizzle eu acho que esse pokémon muito bom mano ou não talvez né não tenho certeza mas ok cara vamos chegar aqui já com esse brick break já que adiantou nos outros pokémons vai que adianta nesse daqui também né mano é aparentemente na opa aparentemente sim cara foi bem efetivo aqui então ok o ruim vai ser essa poison né cara eu acho que meu pokémon deve ir de beijo daqui a alguns segundos em mano ou talvez não cara inclusive nova habilidade aqui nosso azul mario tá ligado só que eu não sei se vou colocar não mano é uma habilidade do tipo firey eu acho que vou colocar cara no lugar desse bubble aqui tá ligado my lord's opponent speed cara eu vou colocar no lugar desse bubble daqui tá ligado mano é uma habilidadezinha aqui de pokémon estilo fada tá ligado então a gente tem uma habilidade fada nele temos uma habilidade água e uma habilidade rock né que se nunca seria pedra então isso aqui é muito bom cara então vamos lá meus amigos realmente mano nosso red rock aqui foi de base pra poison cara só sobrou aqui agora na charmeleon mano qualquer coisa utiliza revive que a gente tem para reviver lá o nosso red rock tá ligado mano se o nosso charmeleon aqui não der conta cara mas eu acho que a gente se dá muito bem aqui com o nosso charmeleon talvez utilizar um dragon rage quase levamos aqui agora deixa eu ver que ele vai atacar aqui mano aparentemente nada ou vai atacar nossa não atacou perfeito aí a gente vem aqui utiliza dragon rage e mano vai de base vai vai de base perfeito cara derrotamos um pokémon lendário mano um pokémon lendário eu posso estar enganado ele não ser lendário eu posso estar enganado mas eu acho que é um pokémon lendário de qualquer forma aqui né mano derrotamos meus amigos ok cara deixa eu ver aqui agora mano nosso pokémon tá quase nível 35 mano só vai ficar faltando um nível para ele upar cara mano o cara enviou um sol rock é basicamente um sei lá não sei o que é isso sinceramente não sei eu ia falar tipo uma pedra de sol um sol de pedra mas eu não sei o que é mano sinceramente enviou um hit crítico aqui mas eu acho que a gente tanque ele bem tranquilo aqui com o nosso dragon rage mano ainda bem cara e é meus amigos mais uma daqui de nosso dragon rage e vai de base aí meu parceiro vai mano já morre aí pelo amor de deus mano agora me entrega essa orbezinha daí que eu não sei para que serve mas eu queria né mano fazer igual aquela parada lá da caverna mano que o cara apresentou a primeira orbe lá pra gente só que acabou não dando em nada tá ligado mano eu achei que ia ficar com a orbe mas na real não né mas ok cara deixa eu vir aqui aparentemente ganhamos aqui será que ele vai me entregar aqui alguma coisa mano jogaram a orbe na água o cara jogou a orbe na água mano a ele vai sumar a ata e vai invocar aqui um super pokémon de novo não vai mano meu amigo do céu cara tá chovendo tudo aqui tá aparecendo até uma animaçãozinha aqui mano que será que vai acontecer aqui mano vai vir o que é um gerados mano nível 300 tá ligado o que é que vai acontecer aqui mano meu amigo do céu pokémon mítico mano meu deus eu quero muito esse pokémon eu quero esse pokémon mano como que eu faço para pegar esse pokémon deixa eu clicar nele aqui mano tá ficando um pokémon será que eu pego o pokémon ou não cara não não pega o pokémon mano eu quero eu quero pegar esse pokémon mano como que eu pego cara tentou a tentou capturar o pokémon tentou capturar o pokémon mas deu errado tá ligado será que eu consigo capturar ele mano por favor cara nossa semana sai da frente cara sai da frente aí que esse daí já vão de beise mano meu deus mano esse cara foi parar lá na lua velho não tem condição de negócio desse né mas ok aparentemente mano pokémon vai embora cara de novo mano eu só queria que nossa ele me deu a ordem cara mano esse cara aqui vai pegar a ordem com certeza não vai ou eu vou pegar a ordem mano me dá essa ordem me dá essa ordem pelo amor de deus mano me dá essa ordem cara eu quero capturar esse pokémon mano nossa ele pegou a ordem cara interessante que os caras pegarem a ordem e não utiliza pra nada né mano eu queria saber o que é que eles fazem com essa ordem né cara eu não faço a mínima ideia do que é que estão falando cara mas deixa eu ver before you please take an tommy so bitnagy é um protector aparentemente eu ganhei um protector é mano pelo momento você me deu uma recompensa né você bem que poderia me dar essa ordem ainda mano para mim invocar o pokémon lá e capturar né mano mas beleza cara também serve aqui essa parede que você me deu né eu não sei nem por que que serve mas talvez seja bom protector um protetor gente isso é extremamente você tá em pokémon cara não sei o que é isso aqui não mas eu vou colocar no meu charmeleon talvez seja bom tá ligado mano mas beleza cara inclusive eu não consigo virar mais a minha tela cara aconteceu aquele buguezinho lá infelizmente né mano nossa senhora cara vamos lá meus amigos no ginásio mano já aproveitei já passei no laboratório recupero meus pokémons e comprei aqui algumas coisinhas também né mano vamos ver como que é esse ginásio da água aqui aparentemente né cara por favor que eu ganhei alguma coisa interessante aqui mano porque até agora eu não ganhei nenhum pokémon que preste mano tem um puzzle aqui é isso cara mano como que eu vou fazer esse puzzle tá ligado não faço a menor ideia não entendi muito bem não seria tipo um quebra-cabeça mano cara realmente não entendi mano ok meus amigos aparentemente é assim que a gente faz aqui esse puzzle tá ligado mano eu tenho que subir exatamente nesse lugar para poder fazer o puzzle vou ter que tirar esse nossa mano vou ter que mandar para baixo daí eu mando isso para cá daí eu pego e mando isso para cá cara perfeito mano acho que agora eu fiz o puzzle aperta ali e vai coisando aqui a água até chegar ali e completamos mano daí vai subir aqui a água vai subir ele junto com a caixa né para a gente poder enfrentar ele aqui então cara da hora hein mano da hora que o puzzlezinho cara para a gente fazer os puzzles pelo que eu vi eu tenho que chegar perto dessa paradinha daqui né mas ok né mano vamos enfrentar aqui mais alguns pokémons meus amigos mais alguns treinadores de pokémon no caso né mano e vencemos aqui a batalha meus amigos perfeito mano os pokémons dele não eram tão interessantes assim tá ligado eram os pokémons bem mais ou menos cara só quero saber que horas que o meu charmeleon vai evoluir mano ele ainda tá no nível 25 mano meu deus só falta um nivelzinho para ele evoluir aqui para charizard olha o pokémon do cara mano o wilder um pokémon baleia tá ligado mano eu acho que agora o nosso charmeleon evoluiu meus amigos deixa eu ver é até agora nada mano meu deus do céu cara mano charmeleon evolua charmeleon vamos mano evoluiu é para o charizard pelo amor deus que eu não tô aguentando mais jogar com charmeleon não mano faz muito tempo que a gente tá de charmeleon cara eu quero um charizardzinho já meus amigos eu realmente tô querendo um charizard cara mas ok deixa eu vir aqui agora e nossa mano eu achei que ia derrotar cara mas não foi dessa vez então vou utilizar aqui um sony edge que eu acho que agora ele vai de vez mano e realmente mano super efetivo cara mais uma batalha pokémon ganha e eu acho que agora tá na hora do nosso charmeleon evoluir mano deixa eu ver se realmente vai ser isso meus amigos vamos ver vamos ver vamos ver ok cadê cadê é é é na verdade na verdade não né mano é eu tava dando uma olhada aqui aparentemente nosso charmeleon só vai evoluir meus amigos daqui a um tempinho né mano eu achei que esse 89 barro 89 seria o tempo de evolução dele mas aparentemente não nesse caso mano eu vou vir aqui na nossa querida bag e vou tirar aqui esse itemzinho que a gente utilizou tá ligado mas acho que é que é itens realmente cara que é itens vou clicar aqui mano e vou tirar o item na real né acho que eu falei utilizar mas eu vou tirar aqui o item e vamos pegar aqui agora é na real acho que eu posso deixar por enquanto assim né mano vamos fazer o último puzzlezinho aqui agora mano pra gente finalmente ir pra última batalha cara mais um puzzlezinho completed e perfeito mano agora mano não sei nem pra que eu encher essa paradinha daqui de água se já dava pra mim passar é acho que não né acho que tava um pouco baixo mas ok vamos ter mais duas batalhas pokémons aqui pra podermos enfrentarmos o líder do ginásio né mano e ganhamos meus amigos última batalha aqui agora contra o líder do ginásio mano vamos ver aqui agora meus amigos se a gente ganha ou se a gente vai perder tá ligado é charmeleon já chegou morrendo aqui né mano é meus amigos tava utilizando aqui o esquido mas aparentemente até o esquido foi de base mano no momento que eu tava utilizando o esquido aproveitei já pra utilizar aqui algumas super potions aqui no nosso charmeleon tá ligado mano o único que me sobra aqui é o nosso querido luxo tá ligado porque o red rock tá quase no de base tá ligado mano e eu não vou utilizar nenhum personagem rock eu vou utilizar só a revive quando ele morrer tá ligado mano é inclusive o nosso luxo eu acabo de de base também mano sinceramente eu não sei o que é que eu faço pra derrotar esse pokémon tá ligado talvez só uso mario aqui pra dar conta tá ligado porque se não for ele mano cara não tem o que a gente fazer tá ligado ou simplesmente é isso o aimer aí o aimer tá literalmente atacando aqui um rollout aqui e a gente tá morrendo tá ligado mano literalmente isso o cara tá atacando um ataque de pedra e a gente tá morrendo né vamos ver aqui se a gente faz alguma coisa com esse ataquezinho daqui cara até que tirou um dano bom né mano mas esse daqui também nossa não foi de base não foi de base mano inclusive eu utilizei um ataque do esquido muito bom tá ligado que basicamente retira a vida do inimigo a cada turno e dá a vida pra gente tá ligado ou seja eu acho que a gente vai conseguir derrotar aqui pelo menos esse aimer tá ligado vamos ver aqui agora com o red rock tá ligado infelizmente daqui a pouco ele vai morrer tá ligado mano mas daí a gente fez uma revive nele e vem no que é que dá tá ligado vamos ouvir aqui e é mano foi de base cara meu deus não deu nem tempo de utilizar ele mano vamos ter que ver aqui agora com o charmeleon meus amigos charmeleon com o dragon rage e depois reviver ali o nosso red rock senão a gente vai perder essa batalha aqui infelizmente mano e upamos aqui meus amigos o nosso querido charmeleon pro nível 36 mano cara daqui a pouquinho meus amigos relaxa mano daqui a pouquinho ele vai upar aqui pra charizard mano a sorte desse cara que ele não vai upar agora senão esse cara daqui já era tá ligado vamos utilizar aqui uma revive aqui no caso no red rock tá ligado mano vamos vir aqui e perfeito cara red rock reviveu agora ele vai me atacar aqui e depois eu vou trocar pro red rock senão vou de base né inclusive nossa ainda bem que não foi muito cara não foi muito efetivo então vou aproveitar que não foi muito efetivo eu vou ficar aqui com charmeleon mesmo mano é na real acho que eu deveria ter trocado charmeleon foi de base beleza ainda temos aqui o red rock nossa única chance mano nossa única chance de vencer aqui é com o red rock mano vamos utilizar aqui um brick break e por favor mano por cara beleza mano beleza meus amigos ok tivemos nossa energia drenada mas acho que ele vai de base e não vai de base cara não vai de base vamos ter que vir aqui na bag e o pior que eu tô sem poção mano essa batalha a gente vai perder não tem como a gente ganhar mais cara realmente não tem como mano a gente vai perder meus amigos mas vai ser por muito pouco mano muito pouco real cara só ficou faltando aqui dois pokémons dele pra gente vencer cara infelizmente perdemos aqui tá ligado mano ganhei aqui alguma coisa protecting the exhausted pokemon não sei o que não sei do que lá ah tá eu voltei aqui pro bagulho mano será que eu consigo fazer o ginásio de novo ou tipo eu perdi e já era mano por favor que não né por favor que eu consiga voltar pro ginásio mano deixa eu ver aqui cara é realmente mano vamos voltar lá pra ver o que vai ser né mano ok meus amigos voltei aqui no ginásio e aparentemente a gente consegue enfrentar aqui o líder do ginásio de novo tá ligado mano então vamos lá né meus amigos vamos enfrentar aqui o líder do ginásio e dessa vez vamos ganhar mano aleluia meus amigos pra vocês terem noção eu devo ter perdido aqui umas 5 a 10 vezes tá ligado literalmente por aí mano mas finalmente vencemos cara por algum motivo mano o meu charmeleon não evoluiu pra charizard que era pra ele ter evoluído mas consegui completar aqui o ginásio da água eu acho tá ligado mano perfeito cara isso daqui é muito bom tá ligado mano inclusive cara ele me deu uma tm55 que serve pra que mano não entendi muito bem não mas ok cara deixa eu vim aqui rapidão pra ver pra que que serve essa tm55 mano deixa eu dar uma olhadinha aqui cara calma lá calma lá tm55 escaldi mano com certeza eu vou colocar esse golpe mano esse golpe daqui era um golpe que tava literalmente derrotando todos os meus pokémons e nada mais literalmente isso meu deus do céu mano deixa eu vim aqui cara eu vou colocar no lugar desse bubble bean aqui talvez é vai ser nesse daqui mesmo cara bubble bean mano então ok vamos colocar aqui qualquer coisa a gente tira depois tá ligado mano perfeito cara só não entendi porque que o meu charmeleon não evoluiu tá ligado mano mas enfim meu doutor deixa o like e se inscreve no canal meu parceiro porque mano já passamos muito sufoco muito tempo aqui tá ligado mano então vou ficando por aqui meu parceiro até a próxima valeu valeus e eu fui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto